7h57 da manhã, uma mãe foi presa por espancar a filha e deixar o outro filho de apenas 4 anos trancado sozinho dentro de casa. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com o presidente do Conselho Tutelar de Goiânia, o Valdivino Oliveira. Valdivino, bom dia. Valdivino Silveira, perdão. Valdivino, bom dia. Obrigada pela participação. Desculpa aqui na confusão do sobrenome. Valdivino, conta para a gente qual foi a situação dessa família, hein? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores do TV Record. Ontem, por volta das 16h, fomos acionados por um profissional de educação, onde dizia que havia uma criança de cerca de 8 anos que estaria muito machucada ali na escola. Então, deslocamos até a escola. Ao chegar lá e verificar a condição que essa criança estava, começamos a conversar com ela. E tivemos ela, uma criança de 8 anos, mas uma criança que expressava muito bem. Ela conseguiu informar para o Conselho Tutelar que a mãe tinha esse costume de bater muito nela com cinto. Começamos ali a conversar com ela. Ela informou, a professora questionou por que o motivo dela faltar tantas aulas. Ela disse que poderia ir apenas duas vezes para a escola ou três vezes durante a semana, porque teria que olhar uma criança que seria o seu irmãozinho de cerca de 4 anos. Quando ela estaria na escola, a criança estava só trancada em casa. Então, gerou essa curiosidade por parte do Conselho, que a gente solicitou que ela levasse a gente até a residência. Ao chegar na residência, realmente, uma criança que seria seu irmãozinho de 4 anos de idade, estava trancada dentro de casa, exposta a todo tipo de risco ali naquela residência. Então, tivemos que arrombar a porta, nós adentramos a residência, arrombamos a porta e resgatamos essa criança de cerca de 4 anos. Bom, Valdivinho, qual era a situação dessa criança? Porque eu imagino que uma criança que fica sozinha com 4 anos dentro de casa, das duas, uma. Ou a criança está sempre dormindo e a gente suspeita de uso até de medicamentos, ou a criança está muito assustada, né? Sim, a gente conseguiu verificar que ela não estava dormindo, ela estava muito assustada, né? Quando nós forçamos a porta, ela ainda falou, não, não quebra a porta, não quebra. Eu falei, você tem a chave? É uma criança também que se expressa bem, apesar de ter 4 anos, fala muito bem, né? Mas nós tivemos que arrombar realmente, né, e resgatar essa criança ali daquela situação de risco, né? E alertamos, Manuela, sobre essas famílias aqui em Goiânia que têm essa postura de deixar suas crianças só, que o Conselho Tutelar está de olho, vamos já agir com dureza relacionado a esse tipo de crime. Não pode deixar de maneira alguma, né, Valdivinho? Imagina só se essa criança sobe em alguma coisa, se essa criança enfia alguma coisa na tomada. Porque se a mãe deixa o filho sozinha, ela não deve ter o cuidado de tirar qualquer coisa que caia, de tampar as tomadas, que é o que qualquer pai, mãe cuidadoso faz em casa, né? E além de tomar algum produto de limpeza, mexer com fogo, enfim, uma criança curiosa, gente, toda criança curiosa, né? E com 4 anos está descobrindo tudo. Imagina só ficar sozinha em casa. Vocês conseguiram localizar a mãe, né, porque a mãe foi presa. E o que a mãe alegou, hein, Valdivinho? Eu sei que agora ela vai prestar depoimento à polícia, mas o que ela alegou inicialmente? Na verdade, Manoela, ela está presa, ela e a sua companheira, né, presa em fragrância pelo crime de maus tratos, né, cometido contra a criança de 8 anos de idade e o crime de abandono de menor incapaz cometido contra o seu outro filho de 4 anos de idade, né? Nós verificamos aí, durante todo o meu mandato de conselheiro tutelar, várias situações de crianças até mesmo colocando fogo em residência e morrendo queimado ali devido à situação de sua mãe deixar só. Nós sabemos da necessidade que as famílias têm em buscar o trabalho, buscar o sustento para a sua residência, mas esse tipo de situação é crime, está expondo a criança ao risco e, como já dito, o Conselho Tutelar e Esforças de Segurança Pública aqui de Goiânia vai combater com dureza relacionada a esse crime. Mas o que ela falou? Por que ela deixou a criança sozinha em casa? Qual foi a explicação dela? Se é que tem explicação para isso? Ela estaria no trabalho, né, inclusive chegou do trabalho, sua companheira também trabalhava, né, enquanto a criança de 8 anos ia para a escola, essa criança de 4 anos ficava só porque seria no seu momento de estar trabalhando, né? Ela e sua companheira estariam trabalhando nesse momento, a criança ficaria cerca de 3 dias na semana, cerca de 2 a 3 horas sozinha, trancada em casa. Ou seja, ela priva a criança mais velha do direito dela de que é estar na escola, porque a criança mais velha de 8 anos teria a obrigação de olhar o irmão mais novo. E priva o irmão mais novo também de estar na creche, porque esse menino podia estar na creche, né, Valdivinho? Exatamente. Podia estar num CMEI, essa criança deveria estar. Ah, mas a gente não conseguiu vaga, então vamos organizar. Você que é mãe, você que é pai que está me assistindo aqui agora, você tem filho pequeno, você vai deixar seu filho em casa? A gente dá um jeito, não é? Dá um jeito, troca o trabalho, paga alguém, pede alguém ajuda, agora não vai passar a responsabilidade para uma menina de 8 anos que tem que estar na escola. E além de tudo, ainda é espancar essa filha. O de 4 anos também tinha sinais de espancamento, Valdivinho? Não, Manuela, segundo relatos dos vizinhos e relatos da própria criança de 8 anos, ela não teria esse costume de bater na criança de 4 anos, não. O problema das agressões aconteceria apenas com a criança de 8 anos, né? E ali, conversando no colégio onde a criança estudava, a diretora nos informou que já teria até comunicado o conselho até lá há cerca de 10 dias sobre outra situação que a criança havia chegado machucada na escola, né? E mesmo antes da gente conseguir localizar a família, novamente a criança vai machucada para a escola. É, inacreditável, né? Valdivinho, só para a gente esclarecer aqui, você tem um retorno de vídeo aí? A gente está exibindo um clipe, tem uma imagem do clipe, que tem uma pessoa ali na frente, que está sentada no banco da frente do carro, não é a mãe, né? Ela é do Conselho Tutelar, né? Não, essa é a minha companheira, inclusive gostaria de agradecer a Lúcia Mamachins, né? Conselheira Tutelar. Eu gostaria de fazer outro agradecimento, Manuela, que foi de extrema importância, a participação da Guarda Civil Metropolitana nessa ocorrência, né? Que deu todo o apoio e suporte ao Conselho Tutelar para resgatar mais uma criança em situação de risco. Que bacana, Valdivinho. Obrigada, viu, pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês e como o Valdivinho já disse, tenha suspeita de que o vizinho, a vizinha, deixa o filho em casa, abandonado, espanca, maltrata. Faça a sua denúncia. O cuidado das crianças, a saúde das crianças, a felicidade das crianças, a segurança de toda criança depende de todos nós. Então, nós temos que ajudar, sim.